A vereadora Amanda Gondin disse que o objetivo da audiência é discutir com a população a necessidade de criação de instrumentos eficazes para o combate das mudanças climáticas e adaptação desses fenômenos no município. Uma agenda precisa ser construída de ações que mitiguem as possibilidades de mudanças climáticas que nós estamos enfrentando todos os dias. Nós já sentimos esses impactos localmente, com o aumento das queimadas, as enchentes, as chuvas torrenciais, cada vez mais a presença de desastres provocados por mudanças climáticas. Então é necessário que exista uma atuação mais efetiva e próxima da sociedade, do poder público e dos movimentos que são ativos e dos especialistas que estudam essas questões. Rafael de Paula, estudante de engenharia mecânica da Universidade Federal de Uberlândia e líder do movimento Greve pelo Clima, explicou que o tema é uma bandeira global. Diversos jovens ao redor do mundo que entenderam que sozinhos a gente não consegue muita coisa, mas se a gente se unir e pressionar o poder público, a gente consegue mudanças efetivas para combater as mudanças climáticas. A professora de engenharia ambiental e sanitária da UFO, Samara Carbone, fez uma apresentação de dados do painel intergovernamental de mudanças climáticas e mostrou um aumento da temperatura do planeta em 1,1 graus Celsius em média. Já vemos a redução de precipitação na região, vemos aumento de temperatura e a tendência para o futuro, então, se não fizermos nada em termos de mitigar, de reduzir as emissões de gás e efeito estufa no nosso município, a tendência, então, é de aumentar ainda mais a temperatura. Com o que chamou de evidências diárias dos fenômenos climáticos que também atingem Uberlândia, a professora Anne Malvestil, do Instituto de Ciências Agrárias da UFO, sugeriu a elaboração de uma política municipal de mudanças climáticas. Entendendo esse contexto que nós já estamos sofrendo os impactos das mudanças climáticas e que se nós não fizermos nada, esses impactos serão cada vez mais intensos, inclusive trazendo muitas dificuldades para o município em lidar com esses impactos que vão ser cada vez mais frequentes, o município precisa começar a agir nesse sentido.